Oi, passada! Tudo bom com vocês? Gente do céu, espero que você esteja bem, nem que a sua caixa esteja encarnida. O chão esteja grudando, juntando mosquitos. O importante é você estar bem, fubá. Porque eu sei porque vocês vieram aqui. Vocês querem saber uma receita de poder limpar chão, mas hoje eu acho que o pobre foi longe demais, fubá do céu. Agora a NASA vem, mas nem que seja pra dar um tapa na cara de quem inventa essas coisas. Hoje devíamos testar uma receita aqui de desinfetante caseiro, feita com um bagaço de limão. Tá certo que a gente tem que economizar nas coisas, tem que reciclar as coisas, mas bagaço de limão, fubá, já é demais. Mas diz que funciona, diz que fica uma receita, olha aí. Não junta nem mosquito na casa. Acho que o mosquito fala assim, eu naquele desaforo, né? Por que que eu sou mosquito que eu vou pular naquela quiçaça, né? Bom, vou testar aqui, fubá, os ingredientes já tá tudo aqui. Antes de testar, então se inscreva, fubá. Se inscreva no canal que eu tô ajudando você na economia do seu lar. Tô ajudando você a não gastar seu dinheiro com qualquer coisa. Você pode estar comprando batom, brusinha, maquiagem, estilos postiço, xuxinha de cabelo, mas pelo menos não vai gastar nos negócios aí que não prestam, não é verdade, fubá? Porque gastar dinheiro é fácil, minha amiga. Mas reganhar é difícil, então se inscreva, fubá. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. Ele vai mandar mais vídeo pro celular de vocês. Aperta o sininho também pro YouTube avisar se você tem vídeo novo. E vamos que vamos, fubá. Bom, primeiro de tudo, cadê a tábua? Espera aí. Você vai pegar, fubá, cadê a minha receita? Três limão. Na verdade, você só vai usar, fubá, o bagaço do limão. Com o cardo de dentro, você pode estar fazendo um suco de limão, você pode estar cortando ele, espremendo no sovaco pra tirar o fedor, esfregando na frieira do seu marido. Nem que arda, nem que ele sai pulando, gritando que nem uma cadela pro meio da caça, mas pelo menos já cura a frieira também. Você pode estar espirrando o cardo nos olhos da sua vizinha. Qualquer coisa que você quiser fazer com o cardo do limão, você faça, fubá. Porque, na verdade, você vai precisar do bagaço. Mas a mulher falou que se você quiser usar o limão puro também, você pode, porque o limão é seu, você fala o que você quiser com o seu limão. Vamos cortar aqui, fubá. E nós vamos cortando e colocando tudo no liquidificador. Deixa eu pegar meu liquidificador potente aqui, com força de 17 cavalos. Cavalo pangaré, né, querida? Deixar aqui pra nós ir colocando, fubá. Então eu peguei o meu aqui, ó, os bagaços, e ela falou que se você quiser colocar o limão, pode colocar o limão, que não tem bobreia, fubá. Que o... Nossa, essa faca não tá cortando nem cobreiro bravo. Vou pegar a de serrinha ali. Cortar bem fininho, porque a gente que tem esses liquidificador aqui do Maipotente, que é o top de linha da Valita, é difícil, né, fubá? Tem que picar bem o limão, porque senão ele não aguenta. Ele vai cheirar churrasco, ele vai feder barata. Isso aqui é um liquidificador que a hora que você liga ele, a televisão para de pegar. A luz começa a piscar e é desse jeito que funciona. Vou colocar tudo aqui, fubá. Tirar o talinho. Agora eu tava pensando aqui. Os homens que vendem desinfetantes, que passam vendendo pro meio da rua, perderam o emprego, né? Que a dona de casa descobriu como que faz o com limão. Fubagaço ainda. Falo que pobre se vira, mas tem hora que pobre se vira demais. Tá querendo aproveitar tudo. Daqui a pouco tá pegando a semente do limão, fazendo sagu e dando pra criança comer. Pra visita sim, mas pra criança jamais. Colocar esse aqui também, cortar o último aqui. Fubá, que calor que tá, meu Deus do céu. Tô quase passando limão na minha suvaqueira. Eu falei, mas eu tô quase passando também. Tá demais. Vamos ver, a mulher diz que limpa chão, limpa vaso, limpa rejunte, limpa tudo, fubá. Imagina, você vai limpar seu vaso, joga lá o nosso produto finíssimo, as bactérias, olha pra cima. Falou, meu Deus, tá tão calor que eles tão jogando limonada pra nós. Corra aqui. Tá chovendo limonada. Ela só tem que fechar os olhos, né? Imagina, tá lá a bactéria bem com os olhos, esperando cair a limonada, pinga nos olhos. Ai, ai, meu zóio. É bom pra bactéria aprender, né? Bom, tá picado aqui, fubá. Agora, o que nós vamos misturar aqui, cadê a receita? 500 ml de água. Deixa eu lavar a minha mão aqui, na bica. Se a gente sair no sol, mancha tudo a mão, fica mais manchado que Nescau, daquele do mais barato, que não mistura. Cadê o medidor? Vamos pegar 500 ml, fubá. Se você tiver um liquidificador bom na sua casa, a mulher diz que até consegue estar batendo. Mas como que ela sabe já, a raça de pessoa que vai fazer essa receita, ela falou, seu liquidificador não vai aguentar. Então vamos bater aqui, fubá. É uns 3 minutinhos, depende do liquidificador. Se for igual o meu, 30 minutos tá quase bom. Mentira. Ela falou que 3 minutinhos tá bom já, fubá. É só pra deixar bem batido mesmo. Então vamos, né, coisar aqui. Ué? Ah, esqueci de ligar na tomada. Já pensei que tinha queimado, coitado. Pronto, bateu, fubá. Depois que bateu, a mulher falou que é pra fazer assim. É pra você coar, mas é pra coar no paninho. Porque diz que precisa ficar bem coadinho. Porque tem gente que usa o espirrador, né? E daí entope tudo a boca do espirrador. Então no paninho não vai ter esse perigo. Então ela falou, faça no pano mesmo, não tem problema. Então eu vou tirar aqui. Nossa senhora, que cheiro forte, Jesus Cristo. Deixa eu jogar aqui. Ela diz que o reagente desse desinfetante, se assim a gente pode dizer, né? Tá no ciúme do limão. É por isso que não é o suco que você põe. Você põe a casca. Jogar água, depois não tem cristão que limpe isso daqui. Queixo que emolecendo. E agora você pega aqui o seu paninho. Mesmo que eu estivesse fazendo queijo, fubá. A minha amiga dona de casa, fazendeira, mora na zona rural que já fez queijo. Diz que é assim, não é verdade? Vai espremendo. Ai, parece um grão de boi. Vai espremendo aqui. Suprema bem pra tirar tudo o cardo, fubá. Que agora tá caindo aqui, ó. Seu agente desinfetando. Tá com dor na punheca, não tá aguentando apertar. Pensa na sujeira do seu banheiro. Tenha fé, aperte com força, fé no pai, que o cardo sai. Nossa, mas não é fácil. É pior que torcer a coberta. Antigamente a mãe ia lavar a roupa, chamava eu pra ajudar a torcer as cobertas. Gente do céu que sofrimento. Hoje em dia tem a tarde acentrífica, né? Que sai virando, rodando. Doida, louca, lucicrase pro meio da casa. Mas antigamente não tinha não. E daí a mãe pegava a coberta de um lado, eu pegava do outro. E eu ia fazendo assim, ó. Com a coberta. Ia fazer desse jeito. Olha que tava bem tordoado. A mãe falava, agora puxa. Da noite puxava. Vocês já torceram a coberta assim também? Só ficou o churume pra trás. Isso daqui, ó. O que você pode tá fazendo também pra tá aproveitando? Pega, faça uma bolinha. Assim, ó. Bem certinho. Passa na pimenta. Aí caiu aqui. Gente! Nossa, mas até limão você esquece, ô Iuda? Meu Deus! Eu tava ensinando vocês a fazer um brigadeiro aqui, ó. Enrola. Faz a bolinha, passa na pimenta e oferece pra visita. Beijo, beijo. Nossa, ai. Vou ter que limpar o chão agora por causa do seis. Isso aqui é bom que o supão não tiver encardido. Acho que já ajuda a branquear, né? Agora, Fubá, deixa eu ver na minha ficha da Globo aqui o que que vai. Meia xícara de vinagre. Cadê o vinagre? Vinagre de álcool, viu? Se bem que eu tenho certeza que é esse que vocês vão comprar, que é do mais barato. Imagina quem que vai jogar vinagre do chique na limpeza. Quantos que eu falei? Meia xícara. Tô falando, vocês viram a conversação? Eu esqueço até do negócio aqui. Vamos lá, Fubá. Meia xícara de vinagre. Que é pra ajudar a dar uma azedada na sua receita. Põe aqui. Gente, tá com a cara de feitiço isso. O que mais? 150 ml de detergente. Ai, vai acabar com o meu detergente. Vamos ver aqui. Pode ser o detergente de qualquer cor, Fubá. Diz que aquele verdinho fica mais bonito ainda. Ai, meu detergente novinho, senhor. Eu não queria acabar com ele. Como que tá caro o detergente? Não. Meu Deus. Vou colocar aqui também. 150 ml. Isso aqui é pra ajudar a escorregar. Que se não matar a bactéria do seu banheiro, ela escorrega no detergente, bate a boca no som e morre. Não dá nem tempo de gritar fofo. Ai, uma colher de bicarbonato. Batatinha que ter, né, querida? Imagina, com uma receita da internet não vai ter o tar do bicarbonato. Cadê também? Uma colher de bicarbonato. Deixa eu pegar aqui. Uma colher bem cheia. Ela falou que não é pra ter dó. Aqui o bicarbonato é pra tá potencializando o poder da sua receita. Então mexa aqui. Olha, deu uma reação aqui, Fubá. Isso escumou mais que boca de cachorro louco. Meu Deus. Ela falou que essa hora tem que mexer bem porque tem que sair tudo quanto é areinha do bicarbonato. Não pode ficar pra trás. Nossa senhora. Olha a espumona. Tem mais espuma que suvaco de mascate. Aí se eu for mexer mais o negócio... Ai meu Deus, vai esparramar. Ai, tá esparramando. Pera aí. Esparramou. Ai, Fubá do céu. Vai colocando aos poucos, viu? Porque esparrama tudo. Ai, olha. Virou um retame minha pia. Deixa eu colocar o paninho aqui. Meu Deus. Faça alguma coisa, produção. Tá vendo o negócio esparramar aqui? Não faz nada. Porque é só ir criando bunda, dando risada, bando de arreganhado. Nossa, vem limpar aqui. Hoje eu vou ser bem sincero com vocês. Se eu grudar o sangue pra essa goela, eu... Ai, eu não sei nem o que eu sou capaz de fazer. Vocês vão ficar azul na minha unha. Bando de encardido. Aí, Fubá. E agora, pra nós terminar a receita, que o negócio ferveu tudo? Meu Deus. É o escumar da limpeza, né, querida? Essa aqui é a cuia da visita, viu? É com essa cuia que vocês vão vir comer na minha casa se vocês vier me visitar. Bom, vamos colocar fora. Aqui tem mais um ingrediente. Olha o tanto que rendeu. É uma receita que rende, querida. Tem aquela música que fala... Esse aqui tá rendendo. Ai, que que vai? Cadê a ficha? Meia xícara de álcool. Pergunta se cabe álcool aqui. Ah, vai ter que caber, querida. Isso aqui é que nem boca de beldo. Sempre cabe mangolinho. Meia xícara. Pera aí. Vai acabar com o meu álcool também. Esse álcool aqui, se a bactéria escorregar, cair, bater a boca, falar fofo e não morrer, você toca fogo na bactéria. Você limpa o banheiro tudo, risca um fóssil e joga lá dentro. Se estourar, seu marido fala, o que que tá acontecendo? Fala assim, eu ia estourar da limpeza. Mas só faça aí se for no banheiro azulejado, viu, querida? Porque se você faz na casinha, na privada, a hora que estourar, meu amor, você vai adubar o seu bairro inteirinho. A sua vizinha vai vir na porta da sua casa com caroço de mim até pra boca. Ai, queridos pai, tomara que vocês não estejam almoçando agora. Gente, ó, praticamente tá pronto o nosso desinfetante caseiro. Isso aqui tá por aquelas batidas que você compra no final de festa de rodeio. Sabe, de quando acaba todas as bebidas, mas você tá com sede ainda, você manda misturar o resto com a tua bebida, colocar no liquidificador, jogar um pouco de leite moça e bater. A hora que você bebe a bebida, fubá, chega na batedeira no seu coração. Bom, fubá, tá pronto, agora o que que nós vamos fazer? Vou usar esse próprio negócio pra limpar a pia agora, quer dizer, a pia tava limpa, sujei pra fazer o negócio, agora eu uso o negócio pra limpar a pia. Não tem benefício nenhum. Sabe o que eu vou fazer, fubá? Não vou nem colocar dentro do pote, se vocês quiserem fazer na casa do 6, vocês põem no pote, vocês põem. Eu vou pegar a bruxinha aqui e vou limpar aqui pra contar pra vocês o que que eu tô sentindo. Acho que é o mais justo de fazer, né? A mulher falou que é ótimo pro banheiro, mas se não conseguir limpar uma pia, quem dirá um banheiro? E pra primeiro o balcão aqui, gente, vê se você não tá com ferida no vão do dedo antes de fazer isso, viu? Senão vai arder tudo. Deixa eu ver se é bom. Tem que ser melhor que veja. Isso aqui não é o V, isso aqui é o Oia. Ah, mais ou menos, fubá. Tá bem com tudo que nós enfiemos aqui, se não limpar? Deixa eu ver, diz que dá um cheirinho de mousse de limão pra casa e é verdade mesmo. Que cheiro gostoso de limão. Deixa eu tirar aqui pra limpar a pia agora, tirar esse negócio. Olha o que que eu não faço, olha o manzoléu que eu faço pra poder gravar vídeo pra vocês. Pra poder ter um balcão. Ó, tô lavando a louça com ele, aproveitando. Que a mulher falou que você pode fazer de tudo com isso aqui, fubá. Diz que é um completo da categoria. Desengordura a chão, lava a louça, desinfeta a pia, lava a boca de criança da boca suja. Isso aqui é louco de bom. Olha. Acabou a espuma agora, fubá. Ele desceu já, ó. Vou colocar no copo aqui pra vocês verem como fica lá, ó. Igualzinho a garapa de cana. Toma cuidado pro seu marido não beber, essa aqui achando que é mesmo a tarde da garapa de cana, viu? Que hora que ele virar a primeira golada, querida. Ele sai dando até pinote pro meio da casa. Eu gostei do produto, eu achei que é bom. Mas eu não sei se sai mais barato do que comprar um desinfetante pronto. Se vocês quiserem tentar, tente, fubá do céu. O cheiro dele é louco de gostoso. Olha, dá vontade de lember a bucha. Mas ele funciona, é um desinfetante bom até, fubá. Só que eu não faria mais, porque eu acho que sai mais barato comprar o desinfetante do mercado já. Gente, por Deus do céu. Porque é desinfetante que nós tava fazendo, né? Eu pensei assim, ó, vou jogar um pouco no vaso, vou jogar um pouco na pia e deixar ali, né, curtindo o desinfetante. Igual a gente faz um desinfetante no banheiro mesmo. Falei, vou deixar ali matando as bactérias, né? Deixei, faz umas duas horas que tá ali, a hora que eu voltei. Mas tava um cheiro daquelas laranjas. Que fica com o pelinho em volta, sabe aquela que você não mexeu mais? Olha, que você vai pegar, tá até pingando. Ai, creme dos pais. Ai, o cheiro daquela laranja, olha. Por Deus do céu. Se eu já tava com dúvida agora, eu já tenho a certeza. Não faça, fubá. Fica fedido se você deixar nos lugares. Talvez você tivesse pra estar esfregando um banheiro, um chão, alguma coisa. Mas se você deixar curtindo, igual a desinfetante. Olha, chegou a sair água nos meus olhos. Tava podre, cheio de laranja. Aquela laranja velha, seca. Cando dos pais. Espero ter gostado, espero que vocês tenham se divertido. Espero que vocês tenham aprendido a receita nova. Se vocês fizer, vocês contem pra mim. Marquem eu lá no Instagram, façam alguma coisa. Façam um barulho, um sinal de fumaça. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeos pra vocês. Vocês podem dar uma olhada, como quem não quer nada. Lembre de trazer mais gente pro canal. Fala que tem umas receitas aqui de desinfetante que vai fazer pular pra cima. Convença a pessoa. Mesma coisa de vendedor de porta em porta. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Sua casa pode ter uma camurça. Só que agora você tem uma receita, se feder por causa de sem vergonhinhas. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.